Uma sexta-feira santa há muitos anos atrás Na cidade de São Carlos publicaram nos jornais Uma moça muito rica, contrário ao gosto dos pais Num baile que fez em casa, ela dançou com o satanás Quando o baile começou, regulava nove horas Chegou um moço bem vestido, arrastando um pai de espora Dando viva para o povo, como vai minha senhora Quero conhecer a festeira, porque eu tô chegando agora O velho disse pra filha, hoje o baile tá mudado Tamo no fim da corezma, isto pode ser pecado A mocinha respondeu, o senhor que tá sesmado Jesus Cristo está no céu e nós aqui dançar largando Pegando na mão da moça, o moço saiu dançando Toca, vai, vai, sai, mazuca, o cabra tava virando Com o chapéu na cabeça, a moça foi incomodando O senhor dança direito, que mamãe não tá gostando Ele foi, disse pra moça, minha hora já chegou Eu preciso ir-me embora, que o galo já cantou Tirou o chapéu da cabeça e os dois chifres ele mostrou Parecia um touro velho daquele mais pegador O diabo soltou um bufo e sumiu numa explosão Pra aquela gente sem fé, isto serviu de lição No meio da correria, dois gritou em confusão Ficou louca, moça rica, fia do major Simão